Fala galera, vocês estão no GameplayRJ, quem fala com vocês é o Cross e hoje estamos aqui de novo para fazer agora o Speedtest com o novo carro da DLC, da parte 2 da Beira da Lei da DLC. E eu estou aqui com o Bruno Ossk e o Tchaik lá em porra. Yeah, fala aí galera, fala aí Cross, vamos ver como corre mais né, olha que está ultimamente, está reduzindo os carros né. Fala aí Cross, fala aí galera, vamos lá. Ó, seguinte galera, eu estou aqui com o novo, eu estou com o Grote, o Chico está com o Osiris e o Bruno está com o T20, ok? A gente vai fazer um esquema de partida diferente, ok? Ao invés de ser a Granada, quando ali no relógio tiver 1 minuto e 20, a gente vai partir, demorou? Então ó, falta 10 segundos, 1 minuto e 20, a gente parte. Vamos lá. Não, não, sem derrapar Chico. Tem que derrapar, sem derrapar, ó, 17. Foi. Foi, vamos embora. Ó, caralho, caralho moleque! Que isso cara! Que isso! Vamos ver a final, vamos ver a velocidade final. É, a aceleração não tem caralho, né? Que isso moleque, o bagulho foi embora, caralho! Mano, fiquei espantado agora, sério, fiquei espantado. Caralho, deixou os outros comendo poeira. Olha isso mesmo, nem final, nem inicial, porra nenhuma, moleque. Caralho, foi sinistro mesmo. Caralho, vou esperar vocês aqui, ó. Caralho, que loucura, hein? Olha aí. Caraca, velho. Caraca! O Crouch foi lá pro Monte Tilly e deixou a gente lá na... Moleque, foi assustador isso, hein? Vamos lá, para aí do lado certinho. Caralho, que loucura, hein? Vamos lá, de novo, hein, galera? Vamos fazer de novo aí, para ter certeza, né? Que isso aí não foi, sei lá, um mod menu, um bagulho doido. Vamos lá. Ó, deixa eu ver se está retinho. Está todo mundo retinho, né? Espera aí, deixa eu me acertar aqui. Fica vocês aí. Fica aí. Mano, que loucura. Aí, agora sim. Então vai. Quando eu estiver ali no 45... Não, espera. 40. Quando eu estiver ali no 55, a gente mete o pé, hein? Fechou. Vambora. 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 55, mete o pé. 50. 2, 3 e... Foi. Vamos. Ó, saí atrás agora, hein? Vai passar. Ih, rapaz. Moleque! Mas é muito mais rápido. Caraca, velho. É muito mais rápido. E a impressão que eu tive estava errada. Está vendo? A velocidade final dele é muito mais rápida. Não tem como saber mesmo. Não tem grito. Que loucura. O Chico está uma para-para aqui. É. O que pariu. Moleque! Mas que loucura, hein? Ih, alguém caiu. Didi? É. Deve ter. Bruno? É o que está aqui. Até ele. Tá, beleza. Então agora vamos fazer a última para finalizar a corrida aqui, então. E galera, o Proto aí, o nosso novo Grouchy, o X-80 Proto, está na frente. Grouchy, né? Está na frente aí, rapaz. Que loucura, hein? Que loucura. Vamos colocar aqui. Espera aí, vai. Vamos parar aqui no bagulho que é mais fácil. Que loucura, viado. Vamos lá. Aí. Aqui, bonitinho. Vai mais para trás, Chico. Aê. Finalmente, hein, Rockstar. Estou muito satisfeito. Desde o Osiris e T20, não vinha um carro bom assim. E, pô, 2.700.000, esse carro tinha que ser o mais rápido do jogo mesmo. Com certeza. Agora, eu quero ver a velocidade final do Adder contra esse aqui. Porque a velocidade final do Adder também é sinistra. Vamos terminar essa corrida aqui. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like. Eu esqueci a fela final do David Johnson. São 7 vídeos ou mais todos os dias. Se inscreve no canal. Deixa o like. Se você gostou. Até o próximo vídeo. Mais um jogo. E valeu. Tchau, 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 tchau.